Diga, meu amo, por me libertar, te concedo um desejo. Um desejo? E o que aconteceu com os outros dois? Um foi meu pra que alguém me libertasse e o outro PT usou pra vencer essas eleições. Ah tá, beleza. Vamos, peça logo, quero curtir minha liberdade. Eu tô querendo então que você ressuscite um parente meu, que... Epa, calma aí rapaz, ressuscitar não é comigo não. Não sou tão poderoso assim, e mesmo que fosse, vai contra as leis da natureza. Ah tá bom, então meu desejo é que o Santa Cruz suba esse ano. Droga, vai, me diz o nome do cara que você quer ressuscitar.